Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações. Hoje é 29 de março de 2019, a matéria é de ontem, mas vale a pena a gente trazer, né pessoal? Bolsonaro fez uma live ontem e colocou o PT contra a parede. Vamos à matéria, se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações, dá aquele joinha bacana e vamos à matéria. Deixa eu ver aqui. Em live, Bolsonaro comemora a confissão de Batiste e volta a criticar PT. A matéria... Opa! Vamos lá. 28 de março de 2019, a matéria. 20 e 27. O presidente Jair Bolsonaro comentou nesta quinta-feira, 28, a confissão das execuções pelo ex-ativista italiano César e Batiste, em transmissão ao vivo pelo Facebook. Ele disse que agora quer ver a cara da esquerda no país. É, e agora, Glaze Hoffman? Como é que fica, né? Vocês acusaram tanto Bolsonaro de miliciano. E agora? Vocês defenderam o Batiste até, né, de tudo. O cara era santo, era quase o Santo Lula, né? Ou seria Deus Lula e Santo Batiste? Não sei. Na segunda-feira, 25, a autoridade italiana de Batiste confessou ter participado de quatro assassinatos na década de 1970, quando militava em um grupo comunista conhecido como PAC Proletariado Armado Comunista. Eu gosto dessa parte armada, né? Porque o PT critica as armas de tudo quanto é jeito, né? Mas estão sempre em volta de pessoas que gostam de armas. O ex-ativista foi preso na Bolívia no começo de janeiro. Ao comentar o caso, Bolsonaro disse que Batiste era o ídolo da esquerda no Brasil. Na sequência, o presidente atacou o PT e disse que o partido tem ligações com as FARC desde os anos 1990 e com movimentos terroristas. Bom, gente, é só vocês fazerem aí uma base, né? Ou voltar à questão do golpe, né? Depois vocês vêm aí, depois... Ajuda, né? Que, assim... Vocês já prestaram atenção que o PT só se dá com países que tiveram revoluções? Cuba, né? Cuba teve revolução. Você pega aí outros e outros países. Vocês vão ver que os países que mais o PT se entende são países que tomaram o governo à força ou algo nesse sentido, né? Eu achei bacana que o Gerão Willis, né? Inclusive, junto com outro aí e um bocado de gente, fizeram um baixo assinado ou assinaram um negócio aí contra, segundo eles, o golpe de 64, né? O que eu acho da hora é que eles colocam no texto lá que esse golpe é um golpe que o Bolsonaro está fazendo com a relação a torturadores, ah, não sei o quê, tal, 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 tal. Beleza, né? O problema, gente, é que é o seguinte. Vocês lembram uma entrevista que o... O Gerão Willis deu? O cara foi vestido de quê? Quem foi que ele foi representando? Vocês lembram? Né? Enfim, é... Aí eu achei engraçado, né, gente? É que eles criticam o Bolsonaro, criticam o golpe. Mas Gerão Willis aparece vestido de Che Guevara, defende Marighella, defendem La Marca. Eu não entendo, gente, onde é que está o senso desse pessoal? Aí vocês tirem as conclusões. E agora, por último, né, a questão de Cesare e Batiste. Ou seja, para onde o PT vai, ou tem governos comunistas e socialistas, ou tem pessoas envolvidas com algum tipo de terrorismo, milícia. Não é à toa que o PT está desesperado. Ou melhor, a esquerda está desesperada, né? E eu acho bacana que o Gerão Willis, ele é tão bem conceituado para falar disso, que ele teve que sair do país, correndo, covardemente, mentindo. Aí lá fora, agora ele é o bam, bam, bam. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu vou perguntar para vocês uma coisa. Um cara que está no seu país, ameaçado de morte. Como é que esse cara está ameaçado de morte? Ele sai do seu país, vai para um país distante, né? E começa a ir sentar o sarrafo no país dele. Ué, mas ele não estava ameaçado de morte. Ele acha que é mais fácil matarem ele aqui no Brasil ou lá fora? Gente, é mais fácil matar lá fora. Porque o cara sai daqui, vai lá, comete um crime e volta e ninguém... Aqui a polícia vai investigar, vai procurar, vai procurar. Lá não, onde ele está, é mais difícil de se localizar o camarada. Quer dizer, a mentira está aí, o cara estava dentro do Brasil, estava com medo, né? Aí sai do Brasil, põe a cara em tudo quanto é mídia, vai para tudo quanto é lugar e se posiciona contra o governo de todas as formas possíveis. E aí eu pergunto para vocês, um cara desse estava sendo ameaçado de morte? O que é ameaçado de morte? O que ele faz? Ele sai do país e vai se esconder, vai procurar uma briga, vai procurar não se expor, né? O G8 fez o oposto, né? Ele está aparecendo em tudo quanto é lugar. Para um cara que está ameaçado de morte, ele está muito exposto, gente. Fala aí, concorda comigo? Pensa, analisa, né? Eu não sei, é estranho isso, né? E aí você pega aí e faz uma autoanálise. Quem são os parceiros do PT? As Fartes é um grupo guerrilheiro que luta por uma revolução. O Maduro agora tem, além de guerrilheiros, né? Ao seu lado, milícias, milicianos, né? Que ele contratou para o exército, agora também tem mercenários. Ó, pensa, a parceria do Lula, do PT. Cuba, Cuba foi em cima de quem? Em cima de uma revolução de quem? De terroristas e milicianos, né? A história de Cuba, né? Hoje. Enfim, quem é? Tequivara, blá, 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 blá. Enfim, canal Brasil Notícias, trazendo a informação até você. Ih, nossa, não ligou não.